Samba do Grupo Bogôs! Bota a voz da alegria da rapaziada Carioca da Gema e bom brasileiro E a vida que eu levo não troco por nada Eu vou na paz do Senhor, na luz do meu caminhar Vou na certeza da fé, confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar, essa é a minha missão Vou na certeza da fé, confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar, essa é a minha missão Gosto de pé para a vida cantar, ver os amigos é sempre um prazer Tudo que eu tinha pra realizar, hoje só tenho que agradecer Uma família repleta de amor, e a mulher que eu sempre sonhei Só me dá forças pra ser o que sou, um guerreiro do samba Eu sou partideiro, bota a voz da alegria da rapaziada Carioca da Gema e bom brasileiro E a vida que eu levo não troco por nada Eu vou na paz do Senhor, na luz do meu caminhar Vou na certeza da fé, confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar, essa é a minha missão Vou na certeza da fé, confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar, essa é a minha missão Nossa singela homenagem a todo sambista Que também é um autêntico porta-voz da alegria Simbora, vamos hoje Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Gosto de levar a vida a cantar Ver os amigos é sempre um prazer Tudo que eu tinha pra realizar Hoje só tenho que agradecer Uma família repleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei Só me dá forças pra ser o que sou Um guerreiro do samba Eu sou partideiro Porta-voz da alegria da rapaziada Carioca da gema e bom brasileiro E a vida que eu levo não troco por nada Eu vou na paz do Senhor Na luz do meu caminhar Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Gosto de pé para a vida cantar Ter os amigos é sempre um prazer Tudo que eu tinha pra realizar Hoje só tenho que agradecer Uma família repleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei Só me dá forças pra ser o que sou Um guerreiro do samba Eu sou partideiro Porta-voz da alegria da rapaziada Carioca da gema e bom brasileiro E a vida que eu levo não troco por nada Eu vou na paz do Senhor Eu vou na paz do Senhor Na luz do meu caminhar Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Nossa singela homenagem A todo sambista Que também é um autêntico Porta-voz da alegria Simbora, bom dois Simbora, bom dois Gosto de levar a vida a cantar Ver os amigos é sempre um prazer Tudo que eu tinha pra realizar Hoje só tenho que agradecer Uma família repleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei Só me dá forças pra ser o que sou Um guerreiro do samba Eu sou partideiro Porta-voz da alegria Da rapaziada Carioca da gema E bom brasileiro E a vida que eu levo Não troco por nada Eu vou na paz do Senhor Na luz do meu caminhar Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Vamos lá Gosto de ver para a vida cantar Ter os amigos é sempre um prazer Tudo que eu tinha pra realizar Hoje só tenho que agradecer Uma família repleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei Só me dá forças pra ser o que sou Um guerreiro do samba Eu sou partideiro Porta-voz da alegria da rapaziada Carioca da gema e bom brasileiro E a vida que eu levo não troco por nada Eu vou na paz do Senhor Na luz do meu caminhão Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Nossa singela homenagem a todo zambista Que também é o autêntico porta-voz da alegria Simbora, vamos hoje Música E a mulher que eu sempre sonhei, só me dá forças pra ser o que sou, um guerreiro do samba. Eu sou partideiro, porta-voz da alegria da rapaziada, carioca da gema e bom brasileiro. E a vida que eu levo não troco por nada, eu vou na paz do Senhor, na luz do meu caminhar. Vou na certeza da fé, confiando no instinto do meu coração, vou na razão de cumprir o destino marcado na palma da mão, eu vou onde Deus me levar, essa é a minha missão. Vou na certeza da fé, confiando no instinto do meu coração, vou na razão de cumprir o destino marcado na palma da mão, eu vou onde Deus me levar, essa é a minha missão. Gosto de ver para a vida cantar Ter os amigos é sempre um prazer Tudo que eu tinha pra realizar Hoje só tenho que agradecer Uma família repleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei Só me dá forças pra ser o que sou Um guerreiro do samba Eu sou partideiro Porta-voz da alegria da rapaziada Carioca da gema e bom brasileiro E a vida que eu levo não troco por nada Eu vou na paz do Senhor Na luz do meu caminhar Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o destino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Nossa singela homenagem A todo zambista Que também é um autêntico Porta-voz da alegria Simbora, bombôs! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tudo que eu tinha pra realizar, hoje só tenho que agradecer Uma família repleta de amor, e a mulher que eu sempre sonhei Só me dá forças pra ser o que sou, um guerreiro do samba Eu sou partideiro, porta-voz da alegria da rapaziada Carioca da gema e bom brasileiro E a vida que eu levo não troco por nada Eu vou...